Vamos fazer o seguinte, vamos botar a bola para rolar, Corinthians e Mogi Mirim, para a gente já começar a conversar com o Tite a respeito do jogo que foi diferente, né? O Corinthians, olha, passou um sufoco no primeiro tempo, mas depois resolveu a parada. Vamos ver. Autoriza Guilherme Sereta de Lima. Bola rolando na Arena Corinthians, aqui tem Corinthians e Mogi Mirim. É o Paulistão na Gazeta pra você. Olha o Magrão, tem condição, saiu o Cássio. Ele cresceu na frente do Magrão, aí tira a defesa do Corinthians. Magal de longe, uma paulada, um chute forte, uma bola venenosa. O Cássio só olhou, linha de fundo, tiro de meta, olha o Sabão se soltando, hein? Autorizado, Jadson, levantamento, toque de cabeça, Wagner Love na trave! Ele pegou meio de susto, depois de um desvio, Wagner Love meteu a bola na cabeça. Ela foi pra trave, o Wagner não se conforma até agora, observe, ó. Veio o cruzamento, houve um desvio de cabeça, a bola bateu na cabeça do Wagner Love e foi pro travessão. Olha só, boa bola, Guerreiro, olha o gol, vai entrar, vai entrar, vai entrar pra fora! A bola ainda não saiu, agora sim. Marcou uma falta do Wagner Love, olha só, o Guerreiro quando recebeu na velocidade, ele dá um toque pro Daniel, por cima do Daniel, pra tentar o gol por cobertura. A bola acabou cobrindo o goleiro, mas não indo na direção do gol. Aí o Wagner Love chegou pra tentar consertar, mas chegou com falta. Mendoza, pro Danilo. Se livra da marcação, jogou pro Mendoza. Olha só o Corinthians, olha o gol, olha o gol, olha o gol pra fora do gol! Ele vendiou a bola, o Jadson escolheu o canto e meteu pra fora porque o Daniel tocou nela, hein? O Daniel fez grande, grande defesa, quase, quase o Corinthians lá. Guerreiro vai evitar a saída, evitou. Jadson, ainda Jadson. Procura o espaço pra bater! Golaço! Golaço! Golaço do Corinthians! É de Jadson, é de Jadson! Eu tô dizendo, procurou espaço pra bater, procurou espaço pra bater e bateu. Um golaço na Arena, Jadson! Olha só o Guerreiro, se livrou pra fazer, pra fazer, não! Em cima do Fábio, que chance perde o Corinthians agora com o Guerreiro. Defesa do Mogi, aberto, observe o Guerreiro, fez tudo certo, né? Se livrou do goleiro e aí quando chutou, apareceu ali o Fábio. Quase, quase o Cunicão lá. Aí o Jadson, bateu curtinho com o Mendonça. Mendonça jogou lá pra dentro, olha o Guerreiro! Olha o gol, olha o gol, olha o gol na trave! Era o Dracena! O Edu Dracena quase, quase faz o segundo. Primeiro foi com o Guerreiro, depois sobrou pro Dracena. Tava livre, era ele o gol, ele testou nela, ela foi na trave. Perde grande chance o Corinthians na Arena. Guerreiro. Ajeitou, olha o Luciano, é pra fazer, Luciano. Fez a pinta, cortou, agora, 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 gol! Gol! Do Corinthians! Luciano, Luciano! Ele se livra da marcação, dá um corte no zagueiro e manda pro fundo do gol. Corinthians liquidando a fatura, faz o segundo agora. Corinthians na marca de 31, na marca de 31, Corinthians. Dois, Mojimirim, zero! Gol! Wagner! Wagner! Olha o Guerreiro, olha o Wagner, olha o Guerreiro. Preferiu o Luciano. Luciano, o cruzamento, é pra fazer, é pra fazer, golaço! Gol! Do Corinthians! Um golaço de Guerreiro! Bateu de primeira, depois do cruzamento do Luciano. Luciano poderia ter batido, mas foi solidário. Retribuiu. Corinthians, três! Mojimirim, zero! Três a zero, mas o começo foi bravo, hein, Titi? Aí a primeira pergunta. Dá pra jogar com o Wagner Love Guerreiro? Dá. Dá uma série de tempo pra que as coisas aconteçam, né? Tu tem os dois jogadores, por que que dá? Porque tu tem os dois jogadores que são móveis. Então, tu tem a condição de sair, de fazer uma composição e chegado. A mim, também, por ter disponibilidade de uma série de atacantes, eu digo, deixa eu me adaptar aos jogadores que estão disponíveis. Perdi alguns que não têm a condição de iniciar, o Bruno. Eu digo, deixa eu trabalhar com dois atacantes enfiados, com dois armadores do lado, uma velocidade, um armador e dois volantes só. E a gente perdeu a faixa central do gramado. O domínio maior, a criação. Antes que um tempo retomou com o Danilo num processo normal, a equipe fez. Cresceu bastante. Ou seja, dá, mas tem que fazer muita adaptação, né? Tem que... treinamentos maiores, o número de treinamentos... Foi um treinamento só que a gente fez, né? O próprio entrosamento de um jogador que faz... E jogar sem pensar. É de saber onde está o posicionamento. Isso demanda tempo. Isso requer tempo pra que essa condição possa conseguir. Mas dá pra jogar com os dois, sim. Ó, Tite, e o nosso querido Spide Mendonça? Hoje você colocou o neguinho na lateral esquerda. Te gostou? Ele na lateral esquerda e lá esquerda? O Mendonça, ele tinha jogado alguns jogos. Ele treinou conosco em alguns momentos. E em outras situações de lateral esquerda. Então, quando tu quer ser mais agressivo, ele tem uma velocidade muito grande. Tu pode utilizar ele nesse setor. Mas é uma adaptação ainda, né? A gente tem que ver mais vezes. Hoje foi muito bem. Foi acima daquilo que imaginava. Mas no primeiro tempo, deitaram lá, do lado dele, né? O lado direito do Mogi é muito forte. O Ratinho, os dois jogadores de velocidade com lance pessoal daquele lado. Sim, era uma das características. Fora o toque de bola, velocidade de transição do lado direito era forte. Tite, mais uma perguntinha. O Fortes, quando você passou e você foi campeão do mundo, era aquela linha de impedimento, né? E hoje, você conseguiu fazer essa linha de impedimento com jogadores, né? Ainda, vamos dizer assim, vai. O Iago, que é uma surpresa agradável para todos nós, né? E o Edu Dracena. Não são dois titulares. E os titulares estão fazendo essa tal de linha de impedimento. Então, está verdade que esse Ratinho ficou impedido umas oito vezes no jogo todo. Que estava sempre adiantado. A linha, na ordem do lançamento, a linha saía em conjunto e dava certo. É um forte do seu time e isso está mais aperfeiçoado. O que você tem a falar sobre isso? Quando a gente treina a equipe que vai iniciar jogando, a gente treina a outra também. Eu não dou só atenção e não fico enaltecendo só as virtudes da equipe que vai iniciar jogando. Porque eu sei que vai utilizar todos os atletas. O Cristaldo sabe disso. O Oswaldo sabe disso. A gente vai estar precisando. Então, se o técnico está dando uma atenção daqui a pouco num trabalho tático, os auxiliares estão fazendo o mesmo trabalho com a equipe que ela vai estar preparando. Quando ele entra para a equipe principal ou que vai iniciar jogando, ele já tem o domínio. E, Chico, nós não fizemos linha de impedimento. As pessoas entendem isso como uma maneira... Não é. Ele é compactação em relação à bola. Se o adversário vem com a bola dominada para dentro de nós, aí a defesa não sai. Ela retarda. Ela só sai quando o passo é negativo. Quando o passo é para trás. Aí ela adianta para compactar. A gente não faz linha, não. O Mitchell fazia mais que isso em 74, que é a base de tudo que está aí, né? Ele atacava a bola. Essa saída era em ataque à bola. Porque aí se você retoma, o adversário está com 5, 6, 7 aqui, você retoma a bola e você vai lá para frente. Só vi ele fazer, não vi mais ninguém, tá assim. E de trás mais um que fazia o que é isso aí, ele não viu mais nenhum. E é legal fazer linha de impedimento se os caras não sabem o que é impedimento. É sensacional, né? Mas esse ataque da bola, o único que conseguiu quebrar foi o Pelé. Porque o Pelé foi, eles vieram no abafo, ele driblou e saiu na cara do gol. Eu vi uma vez o Zenon jogando pelo Guarani fazer isso contra o Internacional em Porto Alegre. A famosa, ataca a bola, ataca a bola. O Zenon deu um chapéu, pegou a bola na frente e saiu dentro do Brasil. Mas isso aí, bem ensaiado, é uma coisa maravilhosa. Ontem o Granada, em algum momento, conseguiu fazer com o Barcelona, atacar a bola. Chegou até a mexer um pouquinho com... Claro, a diferença individual pesou, né? Manda ali. Tito, eu queria que você contasse para nós exatamente qual foi o argumento mais forte, poder de convencimento que você utilizou para, digamos assim, deixar o Jadson continuar. Eu sei que você tem uma participação nisso, pelo menos você falou. Você foi uma voz que foi ouvida por ele. Essa é a primeira pergunta. A segunda é qual está sendo a sua atuação na renovação do guerreiro? O que você tem falado com ele? Porque hoje, quando ele terminou o jogo, ele saiu, não deu nenhuma entrevista. E depois, saindo na área de entrevistas, ele disse lá, pós-jogo, que ele estava desconfortável com a situação, com a novela se arrastando. Ou renova, ou não renova. Enfim, esses dois jogadores, qual foi a sua atuação? Um ficou e o outro é uma dúvida que permanece. Vanderlei, eu sei dos meus limites. Eu tenho muito cuidado na relação a isso. E as pessoas, às vezes, colocando assim para mim, ah, o Tite teve influência na permanência do Jadson. Não sei o quanto eu tive de influência. O que eu posso passar para vocês é a verdade dos fatos que eu coloquei a ele. E as pessoas que decidiram em relação a ele, foi ele a esposa dele. Porque na hora que acaba o jogo, na hora que vai assistir a televisão, quem aguenta o tranco ali é a família. O que você falou? Falei para ele, eu tenho uma mensagem, que eu te digo, e falei para ele pessoalmente. Tome a decisão por ti e pela tua família. Tu e a tua esposa tomam a decisão. Não deixe ninguém outro, e nem outro, interferindo naquilo que é a felicidade de vocês. Vocês vão sentir aquilo que é melhor. Porque eu já passei por isso. E porque eu sei que é assim. Eu gostaria que tu ficasse. Mas despreza aquilo que tu está ouvindo de mim. Vê o que seja melhor para vocês. O qual o Guerreiro? O qual o Guerreiro eu coloquei. Aí ele também tem externado, eu não posso... Falar da importância do Guerreiro até é redundância. Porque eu lembro que quando a vinda do Guerreiro para cá, vocês perguntavam assim para mim. Ah, meu time foi campeão da Libertadores com um atacante móvel. Agora tu trouxe um pivô, como é que vai ser? Eu digo, dá para jogar das duas formas. Desde que esteja tempo igual de adaptação. O Cristaldo joga por dentro e joga para o lado. Dá para trabalhar com as duas formas desde que haja um tempo. O que você falou para o Guerreiro? Eu torço para que a coisa seja colocada a bom termo e ele possa permanecer. Porque ele é extremamente importante e a direção também sabe disso. O Cristaldo, como é que é isso na hora do profissional decidir, por exemplo, mudar de país? Esse acerto, tem empresário, tem um monte de pessoas. Como é que foi a sua decisão de vir jogar no Brasil? A minha foi um pouco mais particular porque estava na Ucrânia. Estava com o momento da guerra, sabe? Eu já, na pré-temporada, já vim para a Argentina por causa do bolo que havia caído na Ucrânia. E aí foi uma coisa também de empresário, de falar com a Ucrânia. Que por favor me deixasse sair. Porque aí já era em risco com a minha vida e com a minha família, sabe? Então, aí ficamos disputando com o empresário ucraniano, porque eles também queriam fazer seu negócio comigo. Mas aí já não importava o dinheiro, não importava outra coisa. Porque aí já estava no jogo da vida, que é muito difícil. Eu não podia manter a concentração no jogo estando no campo, mas sabendo que a minha mulher estava no apartamento, sozinha, é muito difícil ficar com a concentração 100%. E aí eles entenderam a minha preocupação. Então, aí foi que apareceu Palmeiras, também tem outros times. Mas também influiu muito que Ricardo Gareca estava na Palmeiras e sabia como ele trabalhava e sabia a classe de pessoa que ele era. Você chegou a pegar algum bombardeio lá na Ucrânia? Não, não. Só em pré-temporada, quando tínhamos que voltar para a Ucrânia. Ah, você nem voltou. Aconteceu, sim. Aconteceu isso, mas ninguém dava segurança. Ninguém dava que não ia acontecer uma coisa. Eu preferi voltar para o meu país, para ficar mais tranquilo. Mais que nada, para o meu pai, minha mãe, que eles ficam com a cabeça com muita preocupação. Perfeito. Godoy. O Tite, quem acompanha mais o Corinthians no dia a dia, às vezes passa uma determinada informação. Por exemplo, um rótulo que eu acho não é compatível. Eu não vejo isso na prática. Que o Danilo, pela idade, não consegue jogar o jogo inteiro. Como pode um jogador como o Danilo, um profissional sério, correto, nunca teve uma lesão grave, porque está com essa idade e não consegue jogar o jogo inteiro? Isso é desculpa do treinador? Não é o seu caso. Isso é desculpa de treinador, para poder montar o time do jeito que quer? Ou realmente o Danilo, com essa imagem que ele tem de vencedor, responsável, cara sério, não tem condição de jogar 90 minutos? Mas o ordenado é para 90 minutos ou não? Vou pegar o gancho daquilo que o Flávio colocou. Uma coisa é jogar, outra coisa é jogar em alto nível e alta intensidade. E aí, quando você tem um atleta, por exemplo, o Danilo, executando uma função de meio campista, você chega na frente, vem recompor atrás. Chega na frente, vem recompor atrás. Tem um desgaste muito grande. E a tua recuperação, pela idade, ela tem que ser maior. Por isso, o preparador físico, o fisiologista, te trabalha. Eu levei ele para o jogo contra ele e tu, e ele teve que jogar com 10 minutos e entrar em campo. Ele jogou na quarta e domingo. Já o desgaste físico para outra partida era muito grande. Dá para jogar assim, sem o mesmo nível. Aí eu adianto assim, eu coloquei ele de 9 para jogar como pivô, um pouquinho mais adiantado. Diz que ele falou para os auxiliares técnicos assim, nessa posição que joguei, eu jogo mais uns 4 anos. Eu não digo mais uns 4 para jogar como pivô, não o jogador que sai, mas que ele vai ampliar a carreira dele jogando ali. Você não falou na quarta, eu jogo na quarta? É, domingo e quarta. Pode ser. E aproveitando esse gancho do que o Tite falou e da pergunta que você fez no começo do programa, sobre o Wagner Love e o Guerreiro jogando, o Wagner, Tite, você chegou a comentar que ele está abaixo do condicionamento físico, os nossos telespectadores estão questionando aqui, como que está o condicionamento físico dele, se realmente está abaixo ainda nos treinamentos, que você chegou a fazer essa observação, parece, para o Wagner Love, que ele ainda está, tem uma frase aqui, não sei se você disse, mas que o Wagner Love ainda estava descoordenado, perdendo o momento do passe, da finalização, que ele está retomando o ritmo ainda. Mas que sim, eles podem jogar juntos. Quanto tempo você acha que o Wagner Love vai levar para estar nesse alto nível que você falou aí do futebol? Vamos contextualizar isso daí. O Wagner jogou com o Adriano no Flamengo, jogava Adriano e ele jogava rodando por trás. Então dá para jogar com dois, mais um exemplo. Segundo, o Wagner não teve uma sequência de treinamentos e de jogos, ele precisa jogar também para adquirir esse melhor condicionamento, e está adquirindo. Porém, também, ele carece dessa intensidade, dessa rotina, dessa retomada, porque ficou um tempo parado. E na China não deve ser também essa pegada toda, né? Eu não sei como é que foi, mas ele estava também treinando de uma forma, eu não sei a realidade de lá, não sei, sinceramente. Eu também não, eu imagino que não seja uma coisa, né? Eu imagino, não tenho, não tenho... O Maurício Ramalho sabe, treinou os times da China lá no Carmo, faz tempo. É, deu macarrão para os caras, né? Os caras não tinham... A terra que vem tomou macarrão e os caras não comiam macarrão. E aí eu coloquei no treinamento ele, isso foi, não sei se precisar, mas com três, quatro jogos mais, com treinamentos mais, três, quatro semanas mais, ele vai estar numa situação normal, natural. Ele fez um bom jogo, no jogo anterior ele fez um bom jogo. E agora é adaptação também, é jogar com dois atacantes. Mas ele está nesse processo de retomada normal dele. Vamos ver como é que foi a conversa com os jogadores do Corinthians, pós-vitória com o Mojimirim. Que pintura foi esse gol, Jadson? É, fico feliz, né, de poder ajudar a equipe. Hoje, graças a Deus, consegui acertar um chute e foi um belo gol. Estava difícil até, enquanto não saiu o primeiro gol, estava meio difícil. A equipe deles estava bem posicionada. Mas depois a gente conseguiu ali encaixar, tocar bem a bola, fazer triangulações pelos cantos e apareceu as oportunidades. Então, a nossa equipe buscou desde o começo do jogo a vitória e graças a Deus a gente conseguiu. O Danilo entrou hoje, acabou mudando o panorama para o segundo tempo, como toda a equipe. E o Tite na coletiva acabou confirmando que o Danilo é o cara que vai para enfrentar o San Lorenzo. Não tem mais uma vez o Guerreiro. Não, o Danilo é um grande jogador. Todos os jogos aí, desde o ano passado, quando ele entrou, ele tem ajudado jogando bem, feito gols também importantes. Então, ele tem a confiança do Tite, como todos os jogadores têm. O Danilo, a gente tem a confiança nele também. É um jogador experiente. Então, ele tem tudo aí para ajudar a nossa equipe nesse jogo difícil, que pode nos dar a primeira colocação na Libertadores. Vocês entendem que pode ser uma vantagem o fato de jogar na Argentina com portões fechados, sem a pressão do torcedor do San Lorenzo? Com certeza. Eu acho que não pode se dizer que é um jogo em um lugar misto, mas vai nos ajudar bastante sem a torcida adversária. Vai ter todas as dificuldades, né? Se tratando de Libertadores, é jogo todo, independente se ter torcido ou não, é difícil. Então, a gente vai se preparar bem, vamos estudar muito bem o time deles para a gente chegar lá e fazer um bom jogo. Além da vitória à frente ao Mogi e do jogo da próxima quarta-feira contra o San Lorenzo pela Copa Libertadores da América, outro assunto que ganhou força no vestiário corintiano foi sobre a possibilidade de renovação de contrato ou não do atacante Guerreiro. O Guerreiro, o senhor já renovou o contrato com ele? Não, não. O empresário dele está viajando. Deve ter chegado hoje, ou está chegando amanhã cedo. Então, nessa semana agora, eu combinei com ele para a gente sentar para conversar. Vamos dar um início nisso. Então, otimista com essa possibilidade de renovação, acha que vai ser uma renovação complicada, uma conversa complicada, pelos valores iniciais que foram apresentados anteriormente? É difícil de falar. Otimista, eu sempre sou, sou otimista de natureza, mas é negócio que a gente nunca sabe se vai dar certo ou se não vai dar certo, mas a gente vai fazer com que trabalhar para fazer o esforço possível para que a renovação aconteça. O possível, né, presidente? O possível, óbvio. O impossível não dá para fazer. Guerreiro, e essa renovação, a renovação de contrato. O presidente acabou de falar que essa semana deve ter uma conversa com os seus procuradores. O presidente disse que está otimista na renovação. E você, o que você pode passar para a gente? Eu também estou otimista. Justamente, acho que o meu representante me comentou que essa semana já se reuniu. Mas eu estou ligado, estou concentrado no time. Já que não vou estar lá na Argentina, vou torcer para os meus companheiros trazer um bom resultado de lá. Eu sei que vai ser difícil, mas eu confio na qualidade do elenco que a gente tem. Acho que todo mundo pode ser titular tranquilamente. E, bom, espero que tudo dê certo. Como eu já falei, eu quero ficar aqui no Corinthians, mas eu estou concentrado e ligado no que são os jogos. O Corinthians e o São Lourenço tem história, tem um passado. Vamos dar uma olhadinha. O próximo confronto do Corinthians na Libertadores da América será nesta quarta-feira contra o atual campeão da competição. O clube argentino São Lourenço de Almagro vai receber o timão no estádio Novo Gasômetro. Porém, a partida será com portões fechados por conta de um objeto atirado contra um dos auxiliares do jogo final da Recopa quando o Ciclone perdeu por 1 a 0 para o River Plate. O Corinthians publicou a punição aos argentinos no próprio site do clube, onde, inclusive, divulgou o ofício recebido da Comebol. Corinthians e São Lourenço já se enfrentaram nove vezes, com três triunfos para cada lado e três empates. Os argentinos marcaram 11 gols nesse confronto, enquanto os corintianos fizeram 10. O último duelo envolvendo esses clubes aconteceu na semifinal da Copa Mercosul de 2001. No Pacaembu, o timão venceu, de virada, por 2 a 1, gols de Scheidt e Luizão. Essa vitória, os nossos jogadores têm que valorizar essa vitória, porque ganhar da forma como eles jogaram, um time experiente, catimbeiro, que sabe valorizar uma chocadinha aqui, uma bola parada, essas coisas todinhas. Nós tivemos paciência, não perdemos o controle emocional e conseguimos um grande resultado. A gente sabia que era difícil, mas nós fomos determinantes e conseguimos a vitória. E tenho certeza que lá nós vamos com essa mesma determinação para buscar o resultado. No jogo de volta, um vexame corintiano. Romeu abriu o placar para os argentinos. No segundo tempo, foi a vez de Pusineri aumentar a contagem e do lateral Ângelo fazer o terceiro do São Lourenço contra. Luizão ainda descontou para o timão, mas Romeu fez o quarto e liquidou a partida. São Lourenço contra o quarto e o quarto e o quarto. 14 anos depois, a história desse confronto é outra. Os alvinegros venceram bem a Uncicalda de São Paulo nos primeiros jogos da competição. Já os argentinos passaram pelo Danúbio na bacia das almas. Vai, Corinthians! Tite tem ao menos dois desfalques certos para esse jogo. O atacante guerreiro cumpre o último jogo de suspensão após o cartão vermelho recebido no primeiro duelo contra os colombianos. e Fábio Santos se recupera de uma cirurgia no joelho, abrindo espaço para Wendel. É uma oportunidade boa para mim. É uma oportunidade que o futebol nem sempre avisa quando vai aparecer. Então, apareceu para mim. Então, tem que estar preparado. Tem uma sequência boa de jogos para poder corresponder à confiança do Tite. Esses problemas só aumentam quando o adversário ainda tem uma ligação externa com a religiosidade para lá de forte. O São Lourenço é o clube do coração do cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Mas o torcedor corinthiano também tem um trunfo. Isso porque, se o Papa é azul e grenar, pode ter certeza que Deus é fiel. Ou melhor, dá fiel. Glória, glória, aleluia, Louvemos ao Senhor.